Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Hoje estou na casa dos meus pais e estou no computador. Mas, agora eu tenho o Scratch 1.4. Ai, deixa-me ver. Quando eu... Olha! Estou no Scratch 1.4. Mesmo assim, eu fiz esse código todo. E tu não sabes é que o Scratch 1.4 foi criado em 2009. Então, vamos testar. Aqui está o meu projeto. Já, é tudo em inglês. Então, não... Alguém não sabe inglês. Quando eu era portuguesa. Já. Já. Mas... Mas... Fazer nos projetos. Onde está os jogos? Era... Há jogos. Eu gosto de jogos. Ok. Onde está os jogos? Já, elas não têm jogos. Projetos. Pode ser esse. Oh, meu Deus! Já. Isso foi tudo. Espero é que vocês se inscrevam no canal. No meu canal, eu acho. Dá um like. Dá um like no meu vídeo. E dá um comentário. Eu acho que tu vais dar um comentário. Por favor.